Bom, bom dia a todos os fãs da MotoGP que estão nos acompanhando. Falamos ao vivo do circuito de Phillip Island para a etapa australiana da MotoGP. Dentro de... Agora temos imagens do grid, onde os pilotos estão tentando manter a concentração antes da largada. O céu está nublado, mas não deve chover durante a corrida. O circuito deve continuar seco. A temperatura também ajuda no nível de gasto do combustível, com vários pilotos descartando os pneus macios e optando pelos médios na dianteira e na traseira. Os pilotos já terminaram a volta de aquecimento e se alinharam no grid de largada. Em segundos, as luzes vão se apagar para o grande prêmio de Phillip Island. E aí Abertura 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 Se inscreva. 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 E aí 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 E aí